Pessoal, tudo bem? Esse é o Diário do Pernambuco, o jornal mais antigo de circulação da América Latina. É lamentável, a gente trabalhou por mais de 10 anos, tentei entrar agora aí, você chega a ter uma ânsia de vômito, porque mal ou dor, tudo de ruim, a gente não entende como é que o governo do estado, a prefeitura do Recife, as empresas privadas, as instituições de jornalismo, como é que a gente pode deixar um prédio desse? Queria para o nosso colega mostrar aqui, um centenário desse, podia ser um museu, podia ser um espaço que as pessoas viessem ver a memória da nossa imprensa, entendeu? Aqui a gente tem a Pracia do Diário, onde o nosso demócrifo Sousa Filho caiu sob a hege da ditadura de Getúlio Vargas, é muito dramático essa situação e o Borde vai começar uma campanha para a gente ter esse patrimônio de volta entregue, não só aos pernambucanos, mas como a todos os brasileiros. É isso. Estamos entrando aqui, no primeiro andar. Aqui ficava a redação, aqui dessa sacada, muita gente pode ver quando o demócrifo Sousa Filho foi baleado pelas tropas de Getúlio Vargas, Enfim, é uma coisa triste que a gente está vivendo aqui ao observar tudo isso, ao observar a nossa própria história despedaçada.